Se está de novo e ganhado O primeiro ano do mirado, tudo e niente Parla com a sua, é pura noite, vejo só Parla com o pensamento e sento que sei vera Que coisa cê de estranho? Se a lontana treme e toco o l'acqua, no Que coisa cê de estranho em me? Se me sento, niente, quando não te tenta Parla com a sua, é pura noite, a porto vindo Ogni momento que estudia e fa Por se não se sente, diz-me que sucederá Se son amurado já de um instante Se está de novo e ganhado Tudo e niente, tudo e niente Agora o seu corpo me capite La rendo benenada que esta vida Senza tempo Senza tempo Parla com o meu sol, é pura noite, vejo só Parla com o pensamento e sento que sei vera Que coisa cê de estranho? Se a lontana treme e toco o l'acqua, no Que coisa cê de estranho em me? Se me sento, niente, quando não te tenta Parla com o sento, a minha voz já porto vindo Ogni momento que estudia e fa Por se não se sente, diz-me que sucederá Se son amurado já de um instante Parla com o sento, a minha voz já porto vindo Ogni momento que estudia e fa Por se não se sente, diz-me que sucederá Se son amurado já, em um instante E cosa cê de estranho? De estranho? E assim, eu consegui E assim, eu Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto